Nós já estamos com a Trude numa vinícola aqui no Chile, mas eu quero mostrar pra vocês um pouquinho hoje como foi a nossa entrada na Argentina. Algumas coisas importantes sobre o vlog de hoje. É um pouquinho só sobre o nosso primeiro dia-a-dia na Trude, como que a gente, onde a gente dormiu, onde a gente tomou café da manhã e tudo isso. E primeira vez que a gente atolou, primeira porque depois disso nós já atolamos uma segunda vez e isso vem no próximo também. E outro é, eu sei que o áudio dos vídeos não tá tão bom assim porque o microfone da GoPro não é bom pra filmar dentro da Trude. Só que isso eu só descobri depois. E agora também eu não posso comprar microfone, porque esse microfone custa 70 euros e agora não dá. Então os vídeos vão continuar ficando com esse chiaço de vento no fundo quando eu filmar eles dentro da Kombi. Mas tem que ser assim. Mas de qualquer maneira acompanha a gente um pouquinho como que foi essa história agora. Agora nós vamos rumo a Argentina. Confesso que eu tô com um pouquinho de borboleta no estômago porque eu acho que é agora que a viagem começa 100% mesmo. Porque a partir de agora a gente vai dormir na Kombi e vai realmente entrar em outro país, né? Porque até agora tava no Brasil. Isso ainda dá aquela segurança, aquela sensação de estar em casa que é muito tranquilo. Primeiro eu reparo o que eu tô fazendo por mim mesmo. A lâmpada do clipe queimou. Eu não sei onde que dá a sobe de pena. E agora nós estamos indo rumo a Argentina. Como eu falei antes, eu não sei se eu coloquei antes ou depois no vídeo agora também porque na edição tudo muda. A gente tá com bastante borboleta no estômago. E eu acho que essa sensação também agora é de que agora é mais de verdade do que nunca antes. A gente já tava viajando, já tava nisso tudo, mas agora nós estamos de carro e estamos longe de casa, né? Porque nós estávamos a 600km aqui e ainda dava aquela sensação, algo muito errado, a gente pode voltar. E agora dá aquela sensação do tipo, não importa o que aconteça, a gente tem que ir em frente. E essa é uma sensação muito boa, mas também uma sensação um pouquinho assustadora. Então eu tô sendo aquele misto de animação e borboleta no estômago. Mas tá sendo legal, a gente tá indo. Eu acho que essa é a frase e essa é a vibe. Tá indo. Vamos lá. Nosso último almoço no Brasil. A gente não pode passar a fronteira com linguiça, nem com ovo, nem com fruta. Significa que a gente tem que comer toda a linguiça e os ovos. Agora a gente tá fazendo ovo mexido de novo. Então foi todo ovo. A gente tem ovo cozido ali pra comer, mas mais uma hora a gente vai cruzar, então a gente vai dar um jeito nisso também. E a nossa tenda, que pela primeira vez a gente tá usando aqui, olha que ficou bonitinha. Bem efetiva. A gente tava cozinhado lá de fora, sem problema nenhum. Uruguai é muito grande. O Uruguai é muito grande. Meu Deus, aqui está o Rhein Fluminense. Saída do Brasil tá completa. O passaporte do Colha tá aqui. Eu bati o carimbo no meu passaporte também, porque eu entrei no Brasil com o passaporte italiano, então é mais fácil bater o carimbo de saída nele também. E continuar essa viagem com o passaporte italiano, porque aí cada vez que tem que parar, eu e o Colha a gente para com os dois juntos no passaporte. E ter carimbos no passaporte também é legal, embora eu não precise, nesse caso como brasileiro, eu posso viajar pela América do Sul só usando a identidade, desde que ela não seja mais velha do que 10 anos. Mas eu gosto de ter carimbinho no passaporte, então eu tô viajando com o passaporte. Agora vem a parte que me dá mais frio na barriga, entrar na Argentina com a Trudy. Vamos lá. Tudo certo. Uh! A gente conseguiu entrar, a Trudy também. O cara foi super simpático, na verdade. Ele pediu a carta verde, ele pediu os documentos do veículo. Eu apresentei só o passaporte italiano, ele pediu a identidade também, porque o veículo é brasileiro, então o proprietário tem que ser brasileiro. Não perguntou sobre alimentos dentro do veículo, ele só perguntou o que nós tínhamos dentro de baixo do banco. Então a gente nem precisava ter comido aquele monte de ovo que a gente comeu no almoço e a linguiça. Mas agora foi, pelo menos a gente tem certeza que não ia precisar jogar fora. Logo depois de passar, o primeiro pedágio, R$55, caro, muito caro. Mas agora nós estamos na Argentina, o próximo pedágio tem que ser pago em peso, só no primeiro que eles aceitam real. E isso vai ser lá perto de Santa Fe, então mais 600 quilômetros. Por enquanto então, tranquilinho, estamos na Argentina. O primeiro posto aqui também aceita real ainda. Então eu estou aproveitando para me ver livre de todas as notas que eu tenho de real. para depois começar a sacar e fazer a conversão, né? Vamos lá. É do lado da Kombi, aí nós perguntamos olhando se realmente podia parar aqui embaixo, pela saboninha. Eles falaram que sem problema, e agora a gente está colocando algumas coisas para o topo da Kombi lá e arrumando o nosso espaço para dormir. Porque a gente ainda tem que organizar tudo dentro da Kombi e a gente não conseguiu. A gente conseguiu agora chegar em San Jaime de la Fronteira, onde nós paramos para café da manhã. Cidadezinha bonitinha, no meio do lado, assim, mas tinha uma pracinha aqui, ó. E foi aqui que a gente resolveu parar e tomar café da manhã. Café! E agora eu vou terminar de tomar café da manhã porque eu estou com muita fome. A Argentina tem umas estradas retas, assim, que parece que não acaba nunca mais. A primeira atolada da Trude, a gente estava na rota e resolveu achar um lugar com árvores lá na frente para poder almoçar, mas aí tinha um atoleiro no caminho aqui e os dois bem espertos aqui entraram com ela na lama. porque está chovendo um monte na Argentina, então tem lama em tudo quanto é lugar. E agora a gente tem que dar um jeito de conseguir sair com ela daqui. Vamos lá, a primeira atolada a gente nunca esquece, né? Ok, a gente vai tentar achar umas madeiras, umas pedras para poder colocar na frente da roda para ela poder seguir em frente, mas está difícil porque não tem nada aqui pelo meio. Ok, a primeira ativa foi tentar acelerar e tentar empurrar, mas não deu muito certo. Eu acho que ia ter filmado isso, né? Mas na hora a gente também não pensa, a gente só tem se filmar depois. E ela está assim, ó, está... Está fúmida aqui. Olha os meus pés quando estão na lama aqui também, né? Lá na frente e aqui atrás. Mas essa daqui, pelo menos a outra aqui não está tão... tão ruim. Essa daqui está no seco ainda. Então é só uma roda, vamos lá, vamos achar uma solução. Daqui a pouquinho a gente acha um jeito de sair daqui e continuar a viagem. E eu estou andando na lama. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.